Estaremos hoje narrando mais uma grande luta Representante da Mongólia, Sumo Júnior estará lutando Vai entrar agora no picadeiro, Sumo Júnior pesando 98 quilos Na altura de 1,64 metros Contra o representante da Mongólia Contra o representante da Etiópia, Gabriel Pesando meia grama, adentrando agora para a grande luta Está entrando aí o Gabriel Parapá, 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 Parapá Ele com a altura de 1,5 metros Gabriel da Etiópia Agora os dois lutadores entrarão no meio do palco para se cumprimentar O combate é um combate pacífico, um combate entre a amizade O representante da Mongólia contra o representante da Etiópia Estarão selando uma grande luta Estarão se cumprimentando um ao outro Começará a luta Agora não vale golpe baixa O objetivo entre os dois Excelar a união entre a Mongólia e a Etiópia Estão na grande luta Olha, 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 olha Está travando a luta Opa A Mongólia está arrasando a Etiópia Será que é por falta de alimento? Eu quero avisar a Etiópia que não vai lhe soltar gastarim O gato é noito Vamos lá Etiópia está sem compatibilidade Talvez esteja com fraqueza Sumo Júnior defendendo a sua bandeira Vamos lá Pode haver falta de compatibilidade Vamos lá O Sumo Júnior está ganhando, hein Um ponto para a Mongólia Os representantes Vou contar até três, hein Vamos lá Um Dois Três Resurgindo Está levantando agora a Etiópia Será que é essa da Etiópia? Levou a Etiópia A Mongólia está terrível Deve ser agora a vitória Vai ser o nocaute Vai ser o nocaute Vai lá a Etiópia está perdendo Vamos lá Ganhou a Mongólia Levantou o grande campeão Representante da Suga Grande O Sumo Leandro Júnior Edson